Metrópole doida, mais de 200 mil de motoca na rua por dia, faróis e buzinas acionados, costurando, cortando a city, é isso, é nóis, profissão perigo, é profissão perigo, não é castigo pra quem gosta, só quando o trampo é muito longe pro motoca, caramba, filha do canso, filha do cabruco, tá começando mais um reto, deixa eu botar o boy daquele modelo, tô com a entrega aqui, agora, não é asilo, eu não grupo por renascer, é tipo um negócio pra idoso, tá ligado? Tô com a entrega de bolo aí, nossa, nossa, vou tomar cuidado então, né, doidão, porque o bagulho é louco, aí depois dessa entrega, tô com mais duas entregas do Santa Cruz, uma na rua, anjão festana, e a outra, não lembro da mãe, cachorro, vamos que vamos daquele madeiro, vamos um pouquinho rápido, que deve estar um pouquinho atrasado, só por Deus, viu? Mas cuidado só pra não tomar uma fechada, tomar uma fechada com esse bolo aqui na bolsa, amigão, nossa senhora, aí dá ruim, aí a boca não é boa, só por Deus, viu? Cuidado, cuidado, é pouco nessa hora, amigão. Cuidado, 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 ó, 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 tá entrando pra cá, vai pra lá, tio. Vai entrar, dá certo, né, não? Vamos tomar cuidado aí, dão, porque o bagulho é louco. Entreguei lá no grupo Renascer, que eu acabei de fazer a entrega lá, fui fazer a entrega 1 e meia, essa alta aqui é pra 2 e meia. Peguei lá, o, 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 o zero, ela tava dançando, dançando, não, é, tocando porroca, dançando, da hora, mano. Muito louca, doidão. Nossa, 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 senhora, o pior que esse pneu aí, doido. Não vá daqui a foda com o bolo, mano. Tem que ver que dá uma equilibrada, dá uma equilibrada no bagulho, que se dá um, salve por Deus, viu? Vai que vai. Tô quase chegando já ali embaixo, já. Aí depois é, corta lá por cima, lá pelo Laguna, já vai lá pro Santa Cruz. Daquele modelo, tá ligado, né, cachorro? Troquei o pneuzinho da botinha, pneu zero, bala, cachorro, que fala, né? Agora, pra passar os comandos que não dá nada. Isso aqui é pra esquerda, paguei cento e sessenta contra o pneu. O pneuzinho é caro, véi. O pneuzinho da Pirelli eu coloquei, original, tá ligado? Essa coloca, as coisas de qualidade na motoca. Motoboy, enfim, não adianta colocar coisa barata, não. Vamos ver o que que é. Zilar. Zilar. É só deixar tapado mesmo, então. É o bolo. Certinho, obrigado, tchau. Bora que bora. Sentindo tanta loucura agora. Floriano. Vamos ver qual que é o primeiro. Flávia de la Páscoa. Ó, tia, tá na reserva, doidão. Só por Deus, viu? Tem que abastecer a moto, mano. Flávia de la Páscoa, depois, Rangel Pestana. Vamos que vai, moleque, cachorro. Vrales. Mete em marcha, sentindo Santa Cruz agora. Agora dá pra enrolar o cabo daquele modelo, tá ligado? Já entreguei o bolinho mesmo. Itacalepau. Pegando aqui a Floreira Peixoto, sentido Laguna, Santa Cruz. Itacalepau. Cuidado, guarda, guarda. Olha, meia, ó. Tô na preta. Cuidado aí, doido. Cuidado aí, que o botão vai tá vindo. Olha o outro aqui também. Nem olha o retrovisor, né, tiozão? Facilão mesmo, viu? Toma cuidado, né, que tá perigoso a cidade... Ô, cidadão. Tá perigoso hoje pra rua, viu? Cê é louco. Só por Deus. Essas duas estreguei aqui que tá um pouquinho atrasado. Então vamos tacalepau. Domingão, vou dar um rolezinho na estrada do vinho. Lá em... Não, onde que é mesmo? Esqueci, mano. Onde que é? Estrada do vinho, São Roque. É, rolezão pesado, véi. Vai eu e a minha galerinha. Quer ver, virar? Não dá certo. Só por Deus, hein. Colegio na estrada do vinho é top, hein. Pra quem curte moto, eu recomendo, véi. Só não vai chapar o coco lá. Que lá, se falar pra você, véi. Que vai ver que não é? Foi, mano. Foi doido. Tomei vários vinhos, várias... Vários destilados. Bastante bebida lá. Mas não de bastante, véi. Pega uns copinhos pequenos ali assim, é só... Pra aproveitar, tá ligado? Só degustação. Aí, de repente, degustação de salame, de queijo... Bagulho é doido, mano. Da hora o rolê. Tô realizando o top. Né? Foi parado em todas as vinícolas que a gente tava vendo pelo caminho. Né? Acho que tinha degustação, né? Ficava. Né? Acho que não tinha. Aí, vassava e bora, véi. Isso é louco. É. É o canhão. E aí, canhão? Caiu só na água de coco. Aí sim, cachorro. Vão, 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 vão. Bora. Tá, cara é pau agora. Sentido. Flávio. Flávio de la Páscoa. E o rolêzinho de as crianças tá chegando, hein, galera? Dia 12 de outubro. Quem quiser contribuir com as balas pra ajudar a nós aí, ou deixa comigo ou com o Paulinho lá na Copiara. Copiara Lanches, tá ligado? Só dá um salve em mim que eu vou buscar. Se for aqui em salto, né? Se for em salto, aí é moeado. Já vai dar um rolêzão top. Eu acho, não tenho certeza, que eu vou deixar o link do rolê na descrição aí também. Que eu criei um evento, tá ligado? Lá na minha página pro rolê do dia das crianças. Aí você vai lá, marca a presença no rolê, né, cachorro? O rolê maisão vai ser top. O rolê de Natal foi muito louco, velho. Tinha moto pra caramba. Agora o dia das crianças vai ser mais top ainda. Vai lotar mais, você vai ver só. Aí depois do rolê, o outro grau, né, cachorro? Que fala, você tá dando. Então esse rolê, ele vai ficar pra história de salto, velho. O bagulho é doido. É a vendedinha aqui, dá pra pegar uns 10 por hora, hein. Mas quem faz? Mas quem é você, velho. Só com mais duas entreguinhas aí, dá pra fazer, velho. Mas cuidado na rotatória, que o pneu é novo. Pode ser que não tenha saída cera do pneu ainda. Falam que rodou 100km, a cera já saiu. Já rodei mais de 100 já. Mas vai confiar, né, doidão? Vai que você vai fazer a curvinha aí, o bagulho escorrega. Ah, a gente chora, bota boy. Aí a boca não é boa, não, amigão. Já vou avisando. Quem não pegou adesivo... Nossa senhora, mano. Só areia voando no caminhão. Parece pedrada do peito. Quem não pegou adesivo comigo... Eu vou mandar fazer adesivo pro rolê do dia das crianças. Aí é só chegar no rolê... Que eu vou tá com o adesivo lá. O rolê vai sair desse bairro aqui, da onde eu acabei de sair agora, mano. Vai percorrer a cidade inteira, daí dá. Eu vou mandar fazer pelo menos 100 adesivo pra distribuir pra galera. E chama que chama. Vai, Vandela, Páscoa. Vamos pegar outra entradinha ali que é melhor. Certinha pra direita. Aqui é o motelo. Deitadinha na curva. Deitadinha, vai. Pneu novo, vai. Cê tá doido, fechou. Preciso treinar uns graus, mano. Nossa, tem que ficar bom no grauzão. Tem que aprender a embriar, mano. Levar em segundinha, eu levo, tá ligado? É uma coisa que eu tô pegando as manhas. Cê não pode pegar, puxar no grau e ir acelerando forte. Cê tem que ir só na tocada. Só nos toquinhos. Per, per. Vagô, aí vai que vai bonito. Agora se eu fosse leirando de uma vez, filho. Ixi, aí pra virar pra trás é facinho, mano. Bajo dela, Páscoa, número 142. E ali em cima, já. Pra direita. Cê tem que ir pra direita. Que é Pedro Garavella, próximo é Flávia de La Fáscoa, depois já é Henrique Dias. É, que daí tem conhecimento, véi. Vamos ver o número agora que nós vai. 142. 142. Acho que a mulher ficou esperando eu bater no carro dela. Ficou parada, olhando. Ao invés de acelerar. 142. É por aqui, véi. Agora ainda, cadê a aceleração? Onde que é? Onde que é? Onde que é? Onde é? é débito ou crédito? certinho falou, brigadão já estou apestando 173 e já é voltando já cachorro vai cortar por aqui, por ali, por aqui, por ali, por aqui vai 173 é mais ou menos onde cara será que eu vou por baixo ou vou por cima? vamos por aqui, vai melhor ela começa lá embaixo e sobe até aqui no final da rua essa daqui é pertinho também estoura no norte Braulis, me ganchou, que fala vou fechar a viseira aqui, vou dar no modo chavão setinha para a esquerda ele vai meter um grau na lombada aqui mas eu estou com a entrega não posso fazer isso não, velho fazer entrega primeiro, né doidão tem de buraco, arruma você tá doido? 173 só gel pestana eu acho que é para a direita aqui ela vai para lá vamos por aqui é para cá mesmo, 173 vai ser na onde? aqui cachorro, na casa verde chuveda chuveda ferveda Firmeza! Chantinho, falou, valeu! Minha mãe ali, perdida! Bora, negachor! Entreguei a finalizada com o sucesso daquele modelo! Treze minutinhos de vídeo! Desceu o final da avenida aqui, encerrado aquele modelo, negachor! Que fala! Reduzidinha, reduzidinha! Esses cruzamentinhos aqui é perigoso pra caramba, velho! Ainda mais em bairro, que em bairro aí que a turma não dá seta mesmo! Vou tomar cuidado, quase bati uma vez aqui no cruzamento de baixo! Eu vindo pelas esquerdas, aí do nada o cara parou pra virar, mano! Nossa senhora, joguei pra contramão! Sorte que tem esses buracos aqui pra passar, velho! Senão ia dar ruim! Só por Deus! E é isso aí rapaziada! Eu vou encerrando o vídeo por aqui! Vai deixando o likezão pro Botoboy! Segue nós lá no Instagram quem não tá me seguindo ainda! Que é várias historinhas muito loucas! E eu vou encerrando o vídeo por aqui! Falou, falou, falou! É nóis! Fui! Nossa, cuidado! É nóis! 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 É nóis!